Olá, pessoal! Boa tarde! Como vocês estão? Estão bem? Namastê! Sejam bem-vindos ao canal Quem Tá Enxergando Pela Primeira Vez. Meu nome é Rita Araújo, sou terapeuta holística, ou zingana Rita, pra quem preferir, o bichá, meu povo cigano, saudações. Então, vambora lá. Hoje eu vim trazer uma simpatia, na verdade não é bem uma simpatia, é uma proteção energética, espiritual e energética, né, pessoal? Porque hoje nas relações humanas estamos, né, em todas as relações, inveja, olho gordo, enfim. O que que vocês vão precisar? Isso aqui é para ser usado no dia a dia, tá bom, pessoal? De que você for sair, trabalhar... Eu sempre tô com o meu, até em casa também, né? Ó, descasquem um alho e sal grosso. Esses são os ingredientes de um papelzinho qualquer, pode ser um guardaná, papel higiênico, um papel que vocês tiverem em casa. O alho é descascado com a mão, tá? Vocês vão colocar aqui no meio e um pouquinho de sal grosso em cima do alho. Aí vamos fazer uma trouxinha, tá bom? Tipo bala, assim, tipo bombom, uma trouxinha bem pequena. Aí vocês vão guardar, se for mulher, guardem aqui dentro do peito. Gente, não fica cheirando alho porque eu uso, tá bom? Coloquem aqui dentro do peito. Dentro do sutiã, desculpa. E se for homem, é no bolso esquerdo. Se não quiser colocar no sutiã pra não ficar cheirando, coloquem no bolso esquerdo. Eu estou com o meu sempre. Onde é que eu for, eu já uso, porque eu não uso o tapo umbigo, eu não gosto. Eu sou alérgica, né? Então, esparadrapo, eu não uso o tapo umbigo. Aí, eu faço isso, ó. Ando com ele, se não. Porque assim, pessoal, a inveja, ela entra pelo lado esquerdo, tem que carregar no bolso esquerdo. Se for mulher, é no sutiã do lado esquerdo. Ela entra pelo lado esquerdo. Você sente sintomas de cansaço, de sono demais, ou tem insônia, tá com a vida travada? Faça uma limpeza energética. Porque, ao invés, a pessoa, ela trava a vida moral. Ela trava a vida financeira. Então, a gente tem que arranjar um jeito de se proteger. Sempre andar com pulso, com uma fita ou um cordãozinho vermelho. E no bolso esquerdo da calça, pode usar até aquela pedra, o cristal obsidiana, a turmalina negra, que eu tenho aqui, obsidiana. Essa pedra preta aqui, ó. Sempre no bolso esquerdo. E uma pimenta dedo de mousse. Se não for na bolsa, pode carregar no bolso esquerdo. Tá legal? Então, eu sempre tenho também, ando com olho grego. Se for mulher, né, pode colocar o olho grego no chaveirinho, se for homem. Então, assim, a gente tem sempre que andar protegidos, porque a inveja tá brabo. Se não for, né, nas redes sociais, porque nas redes sociais também temos, né, se concentra ali essa energia. Mas, e também a melhor coisa pra inveja é boca fechada. Mantenha seus projetos e planos, é boca fechada, não conte a nada. Cumprimente a pessoa, se você sente que tem alguma coisa, sim, cumprimenta. Boa tarde, bom dia, boa noite só. Isso é basta. É a melhor coisa. A não ser que essa pessoa trabalhe do lado a lado com você, né, que veja a tua vida. Mas também tente ficar de boca fechada, é a melhor coisa. Se for parentes dentro de casa, né, porque é o fim dos tempos, parentes, colocar inveja. Boca fechada, se afaste. Coloque sal grosso aí nos cantos da casa. Eu faço tudo, pessoal. Eu faço tudo aqui na minha casa. Planta de São Jorge, espada de São Jorge na porta de entrada da casa. Pimenteira na porta de entrada da casa ou dentro de casa. Espelho lá do lado da porta de entrada da casa. Eu faço tudo para proteger. Então, temos que nos proteger. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me pergunte. Meu número está sempre na descrição do vídeo. Qualquer simpatia que vocês queiram, coloque aí nas sugestões, nos comentários que a gente traz pra vocês. E não esqueçam de deixar o seu joinha curta e compartilhe o canal, pra quem precisa, pra quem puder. Porque esse canal é pra vocês. Pelo desenvolvimento financeiro, pela proteção, é pra vocês. Amanhã eu vou trazer, acho que eu vou estar ao vivo aqui no canal, com a live do da flor vermelha da abundância. Que é um, que a gente vai desbloquear, destravar o chakra básico. E vamos ativar a flor vermelha da abundância. Quando falar em abundância, vocês já pensam, né? Dinheiro, abundância, prosperidade. Pois é, é isso mesmo. Só que a gente vai desbloquear o chakra básico, uma técnica. Tá bom? Pra vocês conhecerem um pouco o meu trabalho. E se vocês quiserem agendar a sessão, que pode ser individual ou online, é 50 reais. São sete sessões. Tá bom, pessoal? Beijos de luz. Uma ótima semana a todos. Com muita proteção que o povo cigano passa na frente. Deus, né? Deus Todo-Poderoso. Somos filhos de Deus. Temos que, né? Também neutralizar essas forças. Além de que, sob a proteção de Deus, os anjos, os arcanjos. E do povo cigano, de Orochás. Mas também a gente não pode deixar as coisas assim. Temos que neutralizar. Tá bom, pessoal? Beijos de luz.